Olá querido aluno, tudo bem? Vamos mais uma disciplina de história. Dentro dessa disciplina nós vamos as mulheres na política, página 274 e 275. Na verdade nós vamos recordar. Então a mulher na política, lembra que nós falamos, primeiras décadas da república, a mulher não tinha autonomia, ela tinha pouco acesso à educação, na política quase nenhuma participação, estão lembrados disso? Depois falamos sobre a médica paulista Carlota, estão lembrados? Muito bem. Nós falamos sobre 1934 e 1935, da Berta Lutz, líder da defesa dos direitos da mulher, convidada para trabalhar em conjunto na Constituição. 1934, Carlota foi reeleita, nova legislatura, tomou posse a segunda deputada brasileira. Lembra que a professora ainda falou que até hoje, nos dias de hoje, a mulher na política é a minoria, não tem uma grande participação. Na página 275, lembra que a professora ainda mostrou que nessa plateia aí, nesse parlamento, só tinha uma mulher? A mulher, o restante todos eram homens, então era a Carlota que estava entre eles, que foi a primeira deputada federal do Brasil em 1930. Então, apenas uma mulher estava aí, e a foto demonstra a participação feminina era menor, ou quase nem uma, só tinha uma representação feminina. Certo? Muito bem. Agora vamos ler aí o pequeno resumo. Até a década de 1930, as mulheres não tinham direito ao voto. A conquista de direitos políticos pelas mulheres só ocorreu após muitos anos de luta. Ok. Berta Lutz foi uma das líderes do movimento, quem reivindica os direitos para as mulheres. Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira deputada federal a ser eleita no Brasil, em 1933. Atualmente, a maior parte dos eleitores no Brasil é formada por mulheres. O número de mulheres que se candidatam a cargo político no Brasil ainda é menos que o número de homens. Então, está aí resumindo o nosso texto. Agora chegou a hora de irmos até a página 276, para que assim possamos realizar a atividade. Vamos lá? Número 1. Complete as frases com a palavra a seguir. Deputada, voto, Berta Lutz, conquista. Letra A. Até a década de 1930, as mulheres não tinham direito ao voto. Olha, se você voltar lá no texto que a professora colocou, a resposta encontra lá, no Brasil. A, de direitos políticos pelas mulheres, só ocorreu após muitos anos de luta. Então, A, conquista. C, foi uma das líderes do movimento que reivindicava o direito das mulheres, Berta Lutz. D, Carlota Pereira Queiroz foi a primeira deputada federal a ser eleita no Brasil, em 1933. Muito bem? Marque um X nas frases que apresentam apenas informações corretas. As mulheres passaram a ter direito ao voto em 1910? Não. Não é. Atualmente, a maior parte dos eleitores do Brasil é formada por mulheres? Sim, é formada por mulheres. Até porque o nosso país tem mais mulheres do que homens. O número de mulheres que se candidatam a cargo político no Brasil ainda é menos que o número de homens? Sim, com certeza. Então, você marcou aí o segundo e o terceiro quadradinho. Três, em sua opinião, por que é importante que as mulheres participam da política nesse país? É importante para que elas possam ter maior representatividade na defesa dos direitos e deveres das mulheres e também de todo o povo brasileiro. Muito bem, para você realizar essa atividade, basta você ler o texto que a professora postou para vocês, certo? Leia na videoaula que você tem todas as respostas, certo? Realizou a atividade? Chegou a hora de que mesmo? De enviar as fotos para o WhatsApp da instituição para que assim possamos fazer as correções e colocar as devidas presenças, ok? Um grande beijo e até a próxima aula.